Se for se pousando, a gente joga a Retech Como é que tá aí, Snow? Tô bicaro, tô vendo nada, Dan. Cuidado da smoke, tá? Fiquei, mano. Mano, tô de trás, eu acho, na banana. Banana é nossa, guys. Tá. Eu vou dar um spray fire aqui, Snow. Moco aqui. Bangou. Bote flash. Eu dei, eu dei. Mais um, passou a nip, passou a nip. Um tapete. Dá nip, nip. 10 de vida.